É isso aí pessoal, segunda-feira, 8 de maio de 2017, estou aqui em Santos, na ponta da praia, só pra mostrar pra vocês um pouquinho desta segunda-feira, céu azul, bonito, no Oceano Atlântico, Bahia de Santos e a orla da cidade de Santos. São cenas assim corriqueiras da nossa cidade, da nossa orla turística, que vale a pena sempre a gente registrar, né? Olha só, daqui ó, deixa eu puxar o zoom aqui, a gente vê ali uma boia no meio e ali adiante a ilha Urubuqueçaba, ali aqueles prédios já de lá já são São Vicente e a ilha Porchat. Olha só, também tem um fato curioso aqui, olha, ali, os prédios da Praia Grande, que a gente já observa aqui nessa parte do morro que é mais baixinha ali, tem uma outra bola ali e finalmente ali a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. É isso aí pessoal, um vídeo rápido, rapidíssimo, pra mostrar pra vocês um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade nesta segunda-feira, 8 de maio de 2017, valeu? Grande abraço e até a próxima!